Diante da previsão de chuvas intensas em Minas nos próximos dias e ocorrências já registradas em rodovias, o DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, está com a atenção voltada para o atendimento rápido em pontos de interdição. Sobre isso, o Fantoni Pesso está de volta para contar para a gente. É, Fantoni, e como tivemos pontos de interdição, né? Aí ele lá, aí Lamoninha, pega lá para mim, Lamoninha, o meu. Essa é a escovinha, Fantoni. Essa é a escovinha, você usa a temática, né? Da cor da camisa. Combina com a camisa minha aqui, Fantoni. É para combinar. Olha o pente aqui. Exatamente. Tem também, ó. Operação pente fino. Combina aqui com a camisa. É, ué. Estou fazendo a operação pente fino aqui, ó, Fantoni. Estou fazendo a operação pente fino. É, mas o pente aqui da polícia é mais fino ainda. Esse aqui ainda, esse aqui é só para o cabelo, né? Mas o da polícia aqui, o pente é mais fino ainda. Não passa nada não, né, Comércio? Pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. Cabelo ajeitado, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos à notícia. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Edificações tem mantido uma parceria com as prefeituras, com a polícia, para assistência àquelas localidades, àqueles pontos onde houver interdição de pista ou qualquer risco aos usuários. Cerca de 80, quase 90 pontos foram mapeados no estado de Minas Gerais e o DR posiciona as equipes quando há necessidade, quando há possibilidade ou quando não há, aciona as prefeituras para que envie os equipamentos necessários para desobstruir as vias. Então, a regra é dar condição de trânsito, é uma determinação do diretor, o engenheiro Rodrigo Tavares, de que dê condição, primeira situação, é dar condição de trânsito e evitar a interdição das vias. E isso seja feito com o recurso que houver necessário, seja do departamento, seja do estado ou também das prefeituras. O importante é que o usuário tenha tranquilidade para deslocar e o que se pede também é que os condutores de comércio, nesses pontos onde acontece uma queda de barreira, uma queda de árvore, que as pessoas tenham um deslocamento mais tranquilo. Então, se você vai sair de férias, sabe que a estrada está desgastada, que não tem condição de fazer uma recuperação de imediato, então diminua a velocidade, aumenta o seu prazo de viagem, planeje o seu deslocamento para não ter problemas. É, evitar transtorno, né, Fantoni? Um bom planejamento é questão de inteligência e de prudência, né? Obrigado, Fantoni, peço!